Fala, galera! O filme que eles disseram que nunca deveria ser exibido. Esta era uma das frases estampadas no cartaz de Snuff, longa-metragem que é um dos maiores engodos da história do cinema. Uma produção sensacionalista que se aproveitou da inocência das plateias lá da década de 1970 para contar uma mentira deslavada. Prepare-se para voltar à era de ouro do VHS com o Video Honestes Revival. Eu já contei o significado de Snuff aqui no canal num especial do Getroself, mas faço questão de explicar de novo, não só para que você compreenda, mas sinta também o peso desta palavra. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1970 durante uma entrevista com um membro da família Manson. Em seu depoimento, o rapaz usou Snuff para se referir a um vídeo onde uma mulher aparecia sendo decapitada. Pronto, nascia a lenda. Começaram a pipocar boatos de todos os lados, confirmando a existência desses filminhos malditos, onde pessoas eram assassinadas de verdade diante das câmeras. Um artigo publicado pelo jornal New York Post foi além e disse que, segundo investigações do FBI, a maioria dos Snuff Movies eram feitos na América do Sul, especialmente na Colômbia, onde o cartel das drogas dava fim em que atrapalhava o comércio da coca e que, por lá, havia até mesmo um mercado negro de comercialização destas supostas obras. Ao ler a matéria do New York Post, o produtor norte-americano Alan Chocolaton teve a ideia marota de se aproveitar da lenda urbana e realizar um longa-metragem para faturar em cima. Lançado em 1975, a trama de Snuff é uma grande bobagem. Ambientada em Buenos Aires, a história acompanha uma gangue de motociclistas cujo líder malvadão atende pela alcunha de Satan. O grupo é notadamente inspirado na família Menso. Paralelo às malvadezas cometidas por essa turminha, temos uma trama que envolve um produtor de filmes norte-americano, o Max March, que vem à Argentina para gravar uma película com sua estrela maior, a Terry London. A atriz, no entanto, está mais interessada em curtir e aproveitar as maravilhas da América do Sul, acompanhada por Frank, um playboy milionário. Acontece que, durante as escapadinhas da Terry, o Max acaba sendo morto por uma moça que mora na casa do tal Ricasso, moça essa integrante da gangue do tal Satã, que invade a mansão do Frank e promove um massacre. Porra, mas isso aí é só mais um filmeco de terror? São todos atores? Por que chamá-lo de Snuff? Agora é que vem o pulo do gato. Toda essa historinha que eu contei faz parte de outro filme que estava arquivado, The Slaughter, realizado quatro anos antes, em 1971. Os produtores não gostaram do resultado e decidiram não lançá-lo. espertamente, o Shackleton pegou The Slaughter e criou um novo final, um final metalinguístico, onde uma equipe técnica grava o suposto assassinato de uma atriz. O trecho é extremamente mal feito, sob a ótica de hoje, dos dias atuais. Claro, naquela época deve ter chocado o público. No entanto, o enxerto de, sei lá, no máximo cinco minutos, não melhorou a qualidade da fita, que é chata, tediosa, dublada em inglês para piorar, eles falam espanhol, com atuações vergonhosas e direção idem. Isso, no entanto, não impediu Snuff de fazer sucesso, graças ao Alan Shackleton, que era um marqueteiro de mão cheia. Além de estampar nos cartazes bobagens do tipo um filme que só poderia ser realizado na América do Sul, onde a vida é barata. Os atores e atrizes que participaram desse filme nunca mais foram vistos. E outros absurdos, o Shackleton chegou ao ponto de contratar pessoas para fazer um falso protesto diante de um cinema em Nova York e ligar para a polícia denunciando seu próprio filme. A malandragem deu certo e Snuff fez relativo sucesso em sua estreia nos Estados Unidos. Nos cinemas do Reino Unido, nem chegou perto. Taxado de maldito na América do Norte, os britânicos trataram de proibí-lo em todo o seu território. Porém, na década seguinte, com o advento do VHS, Snuff conseguiu se infiltrar nas prateleiras daquele país. E deve ter amedrontado muita gente, até o Video Recording Act ser promulgado em 1984 e o longa banido para sempre da Inglaterra. Até hoje, continua inédito por lá. O que é uma grande bobagem, porque Snuff é fichinha perto de produções atuais de horror, como o Albergue, por exemplo. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Se você caiu aqui de paraquedas, não faz a menor ideia do que são os Videonestes, aconselho você a assistir ao programa zero dessa playlist. O link está aqui na tela. Tchau e até a próxima.